No mês de setembro nós temos diversas ações, entre elas as ações de conscientização em relação ao trânsito mais seguro. Nós estamos vivendo a Semana Nacional do Trânsito, diversas ações. Eu costumo dizer que o trânsito mata mais do que uma guerra no Brasil e não é diferente. Aliás, Franca, infelizmente, aparece entre as cidades com um ranking extremamente negativo, com mortes, com feridos no trânsito, pela falta de consciência, pela imprudência, pelo desrespeito às leis de trânsito. E esse é o momento em que se intensifica as campanhas de educação no trânsito. Aliás, ontem, inclusive, nós falamos sobre uma ação que aconteceu hoje, que é a Ação Viva Motociclista, realizada pela Arteres Via Paulista. Nós demos essa notícia ontem, já que o evento aconteceu hoje, durante o dia. Então, você ficou por dentro dessa informação também. Aliás, essas ações, elas se repetem, não só em Franca, mas em todo o Brasil. Joga na tela, vamos ver. Os cuidados estão na ponta da língua. Beber de jeito nenhum, não bebo. Principalmente celular no trânsito. Celular é o que mais acontece, tanto batida e fechada, né? Mas, muitas vezes, insiste no erro. Motorista digitando o tempo todo, motorista muito desatento. Estudos comprovam que um segundo de distração pode custar muito mais do que apenas a perda material do veículo. Todos os anos, o governo realiza campanhas para conscientizar a população de que as leis e regras são fundamentais para gerar segurança e salvar vidas. Este ano, a Semana Nacional do Trânsito, coordenada pelo Ministério da Infraestrutura, ocorre junto à Semana da Mobilidade, do Ministério do Desenvolvimento Regional. A pauta de infraestrutura, especialmente de trânsito, é uma pauta gigantesca. Nós estamos falando de mais de 113 milhões de veículos no Brasil. Os dois ministérios vão fechar uma parceria com o BNDES. O banco vai ajudar na concepção de projetos de qualificação de transporte público coletivo em cidades com mais de um milhão de habitantes. Na primeira fase, serão elaborados estudos em 21 regiões. A ideia é analisar demandas relacionadas ao metrô, trens e ônibus e traçar sistemas inteligentes que garantam uma mobilidade melhor. A mobilidade urbana muda a dinâmica da cidade, muda a dinâmica econômica, muda relações familiares, melhora a vida das pessoas. Ao governo, cabe criar normas e fiscalizar, mas um tráfego seguro exige também que cada um cumpra a sua parte. Se todo mundo olhasse para si e para os outros, não acontecia o que acontece hoje no trânsito. Você tem que fazer hoje em dia uma direção defensiva, você tem que pilotar, ou seja, pilotar moto, dirigir carro. Por você e pelos outros, né? Pois é, é um exercício diário, na verdade, que eu sempre costumo dizer, né? Você que nos acompanha aqui no JR23 tem que fazer aquela autoanálise, né? Como eu fui como motorista hoje, o que eu posso melhorar para o dia de amanhã?